A gente continua trazendo informação, agora o Cidade Alerta fala de um caso de maus-tratos, porque uma égua e um potro, na verdade só a égua foi resgatada, o potrinho já estava morto pela polícia em Uberlândia. Esses animais estavam em situação de maus-tratos, o Pedro Corsini tem os detalhes, vai contar pra gente onde foi esse trabalho da polícia que chegou até o local depois de denúncias, né Pedro? Exatamente, Luciana, e a polícia foi averiguar tudo de perto, a proprietária destes animais autorizou a entrada dos policiais no local e durante a abordagem ali, a fiscalização, os militares viram que de fato a égua estava em magreza extrema e o potro já estava sem vida, isso porque neste local não havia ração, nem feno, nem alimentação necessária para manter a saúde destes animais. A dona do local disse que de fato os animais são dela e que não havia nenhuma documentação que comprovasse de fato a propriedade dos animais. Ela foi autuada, uma multa aí de 5 mil, pouco mais de 5 mil reais, assumiu a responsabilidade destes animais e olha só, também não tinha água no local. Diante disso, a polícia então fez esta infração, registrou os animais, no caso sua égua com vida foi resgatada e encaminhada para o hospital veterinário da UFO e o potrinho infelizmente não resistiu a essas condições de maus tratos. A mulher assinou também um termo circunstanciado de compromisso e comparecimento e foi liberada em seguida aqui na cidade de Uberlândia, Luciana. Uma covardia, né, com os bichinhos tadinhos. Ela aí ainda teve, a pachorra, recebeu, assumiu, disse, ah, fiz mesmo. Então aí são meus mesmo. Mas o potrinho morto, sem alimentação ali para essa égua que está, olha só as costelinhas dela, dá para ver. A situação de magreza é extrema, situação de maus tratos constatada, ela vai responder criminalmente por isso, mas infelizmente a lei é muito branda ainda para esses casos. Levou uma multa aí de mais de 5 mil reais e o processo agora está em andamento.